Frasa MC Ela quer portar o fim Desce rebolando pra mim Hoje cê vai tomar remissim Faz de um jeito que eu nunca vi Ela vai chamar o enfre Bate no nosso alojim E pina essa rala pra mim Hoje cê tá com frase no fim E ela quer portar o fim Desce rebolando pra mim Hoje cê vai tomar remissim Faz de um jeito que eu nunca vi E ela vai chamar o enfre Bate no nosso alojim E pina na rala pra mim Hoje cê tá com frase no fim Deixa esses caras de lado Dá um gole no destilado Você me deixou instigado Vamos esquecer do passado Hoje é dia de fazer fumaça Cê perde a vergonha Não fica sem graça Então curte a vida Que tudo isso passa Curte a brisa Eu te levo pra casa Ontem era amiga Hoje quer me ter Vai curtindo a brisa Desse nagging Puxa a essência Puxa a essência Se liga na essência dessa convivência Não tem desavença Só não fica tensa com a minha presença Porque no final Não compensa E eu faço tudo o que você quiser Uma menina que virou mulher Te dou um estafa pro clima esquentar Esquece o resultado e cola pra cá Puxão de cabelo pra cama quebrar Porque essa noite não pode acabar Ela quer pro talo e vim Desce rebolando pra mim Hoje cê vai tomar a regressão Faz de um jeito que eu nunca vi E ela apaixonou no confrinho Vai tirando no seu alandirim Empirando a rala pra mim Hoje cê tá com frase em si E ela quer pro talo e vim Desce rebolando pra mim Hoje cê vai tomar a regressão Faz de um jeito que eu nunca vi E ela apaixonou no seu fim Vai tirando no seu alandirim Empirando a rala pra mim Hoje cê tá com frase em si E ela quer portá-lo e vim 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 Desce rebolando pra mim Hoje cê vai tomar em si Foi de um jeito que eu nunca vi E ela faixa o nome de um fim Partindo na sua ala de rir E pina na rala pra mim